Mangueira, Mangueira, meu samba vai levantar poeira. Mangueira, Mangueira, meu samba vai levantar poeira. Alô, nação João Paulina, coração verde e rosa, chegou a Mangueira. O palácio do samba é só felicidade, a folia tomou conta na cidade, a ordem do rei é domingar. Deixa a Mangueira passar, o palácio do samba é só felicidade, a folia tomou conta na cidade, a ordem do rei é domingar. Deixa a Mangueira passar, saudade, rei da saudade que me invade, dos antigos carnavais. Alequins, erros e colombinas, os tempos não voltam mais. É carnaval, que legal, vou botar o meu bloco na rua, unir a batucada com a sua, fantasiado de cruzão. Reviver a emoção de outrora, saudadeando em verso e prosa, com a pioneira do meu coração. Eu sou a velha e rosa, põe a máscara, tira a tristeza, que a ilha já vestiu a fantasia. O couro vai comer, o caldeirão ferver, a majestosa arrepia. Põe a máscara, tira a tristeza, que a ilha já vestiu a fantasia. O couro vai comer, o couro vai comer, o caldeirão ferver, a majestosa arrepia. As louvas, quanta beleza, haja Deus. Foi no século passado, na Teodoro, o apogeu. Baile, cursos e cordões, eu te conheço, carnaval. Confete, serventinha, põe nos salões, do biguí, do alberi em pau. Como um banho de maicena, não tem problema, eu quero é mais, me acabar. Na festa do Zé Pereira, até quarta-feira chegar. O palácio do samba, é só felicidade, a folia, tomou conta na cidade. A ordem do rei, é brincar, deixa a bandeira passar. O palácio do samba, é só felicidade, a folia, tomou conta na cidade. A ordem do rei, é brincar, deixa a bandeira passar. Saudade, eita, saudade que me invade, dos antigos carnaval. A alegria é louco, colombina, os tempos que não voltam mais. É carnaval, que legal, vou botar o meu bloco na rua. Um menino abatucado com a sua, fantasiado de cruzão. Reviver a emoção, doutora, saudadeando, em verso e troza. Uma pioneira no meu coração. Eu sou a verde e rosa, põe a máscara, tira a tristeza. E a ilha já perdiu a fantasia, o couro vai comer, o caldeirão ferver. A majestosa arrepia, põe a máscara, tira a tristeza. E a ilha já perdiu a fantasia, o couro vai comer, o caldeirão ferver. A majestosa arrepia, nas ruas, com tanta beleza. A majestosa arrepia, nas ruas, com tanta beleza. A majestosa arrepia, nas ruas, com tanta beleza. É brincar, deixa a mangueira passar. O palácio do samba é só felicidade. A folia tomou conta na cidade. A homem do rei é brincar. Deixa a mangueira passar. O palácio do samba é só felicidade. A folia tomou conta na cidade. A ordem do rei é brincar. A nação verde rosa, deixa a mangueira passar. O palácio do samba é só felicidade. A folia tomou conta na cidade. A ordem do rei é brincar. Deixa a mangueira passar. 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 Deixa a mangueira passar.